É isso aí, estamos de volta e agora o assunto é para a Olimpíada, que ontem começou a festa, a abertura, mas vamos ver qual é o investimento na para a Olimpíada, como é que funciona isso, pode soltar. Nem sempre é possível acertar a cesta, tem hora que é preciso tentar e tentar de novo, mas com o treino dá acerto. Eu vi conversar com a minha mãe, falou que tinha projetos de basquete de cadeirantes para crianças lá no SESI, aí eu me interessei e fui lá, gostei. É muito bom, né, saber que ele está se desenvolvendo bem e que a autoestima dele cresce bastante. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Wanda, mãe de Ícara. Nunca tinha ouvido falar de bocha, mas o amor de mãe fez dela uma entendida no assunto. Ele tem potencial, ele tem condição, ele tem inteligência e ele é capaz. É treinar muito, é prestar atenção no jogo, eu consigo ir para a seleção de ele. O esporte entrou na vida dos meninos como um instrumento de reabilitação, mas eles já pensam no alto rendimento. Inspirados seja nos atletas da seleção brasileira de basquete ou nos medalhistas paralímpicos da bocha, o que eles precisam é de espaço para aprimorar o talento. A quantidade de espaços que possam, que esses meninos possam experimentar e fazer movimentos, conhecer esportes é muito pequena, né. Então precisa ocupar seus parques, ocupar suas praças, fazer um movimento pelo esporte para que as pessoas tenham mais oportunidade de conhecer, de se movimentar. E a partir daí, quando for detectado um talento, né, um potencial, encaminhar para locais que façam iniciações para desportivos. Ícaro e Léo representam um pouco do futuro do nosso esporte paralímpico. Hoje somos uma potência e vamos representar o Brasil nos Jogos do Rio com uma delegação recorde de 279 atletas. E a expectativa é de que o Brasil ocupe o quinto lugar no ranking de delegações. Mas para que a tendência seja sempre de crescimento, é indispensável falar em renovação. E foi o apoio aos pequenos atletas que fez esse menino aí se tornar o velocista campeão Alain Fonteles. Medalha de ouro nos Jogos de Londres ao derrotar o então recordista mundial Oscar Pistórios. Fonteles foi revelado em uma das edições das Paralimpíadas Escolares. Evento esportivo dedicado a atletas deficientes com idade entre 12 e 20 anos. Outra jovem estrela do nosso atletismo é Verônica Hipólito. Com apenas 17 anos, ela venceu o mundial na categoria adulto e vai este ano estrear em Paralimpíadas. A gente tem cerca de 23 mil anos de deficientes no Brasil. De verdade, quando eu enxergo algum, ou ele está no movimento paralímpico treinando, ou ele está no canto da rua, jogado. Talvez o resto esteja em casa porque tem a vergonha disso. E a luta contra essa invisibilidade será reforçada com a atuação de 4.350 atletas de 160 países durante os Jogos do Rio. Serão 12 dias para mostrar ao mundo diferentes modalidades e mudar a visão sobre as pessoas com deficiência. Além de alimentar os sonhos de quem deseja um dia representar o Brasil. Eu estive em Atenas, em Pequim, em Londres e a mentalidade da sociedade, depois das Paralimpíadas, pôde ter um choque de realidade e uma mudança significativa no que tange à questão das deficiências. E a minha torcida é que isso aconteça no Brasil. Que novos atletas surjam e cada gota de suor seja valorizada tanto quanto dos atletas convencionais. Eu acredito que a ajuda que a gente possa dar, a gente vai mostrar nos Jogos Paralímpicos. Depois o cara dizer, não, eu posso sim, ser um médico, ser o que eu quero. Basta a gente ter essa oportunidade. Tá aí, né? Você entendeu um pouco o que é o paralisporto e a dificuldade que é, né? Então, vamos valorizar, vamos olhar com mais carinho para esse segmento. Mas agora, ontem teve a abertura e foi show. Vamos ver como é que foi a abertura aí. E é claro que a Paralimpíada também daria em samba. Na primeira parte do show, artistas formaram uma roda de samba em homenagem aos cadeirantes. E no Rio, onde tem samba, tem praia. Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro, com 10 ouros, mergulhou no meio do Maracanã. Que virou uma grande praia carioca. Com direito a mate. E aplauso para o pôr do sol. Com a bandeira do Brasil, surgiu Rosane Micolis, filha de Aldo Micolis, um pioneiro do esporte paralímpico no país. O hino nacional foi executado por João Carlos Martins. Chirlene Coelho, do Paratletismo, foi a porta-bandeira. As delegações levaram peças de um quebra-cabeça, representando os atletas. Cada uma das peças se juntou para formar um grande painel do artista Vic Muniz. Seguindo o protocolo, coube ao presidente Michel Temer abrir a competição. Rio 2016. Apesar de aplausos, houve muita vala. Depois do brilho dos fogos de artifício, o segmento final da festa começou com uma surpresa. Com a iluminação do estádio desligada, a escuridão do lugar é um show de luzes, que vinham de bastões guias de deficientes pessoais. O casal Renata e Oscar emocionou o público com uma apresentação de dança. Os dois são deficientes visuais. O símbolo dos jogos se formou a partir dos ícones dos esportes paralímpicos. Para discutir a coexistência com as máquinas, a paratleta Amy Purdy dançou como um robô. E o aguardado acendimento da tocha foi feito por Clodoaldo Silva, da natação. Que legal, né? Foi realmente a nível de uma Olimpíada. Essa é a Paralimpíada, mas foi muito show de bola. Ela no destaque é para a Adria Santos. Ela, que é juivilense e que tem uma história impressionante na Paralimpíada, também fez a sua passagem da tocha, participou. Inclusive, o detalhe, a Márcia Mausá, ela que acabou tendo um incidente, passou a tocha para a Adria ali. Está vendo, né? É um orgulho, né? Para Joinville, está ali a Adria, que é daqui da terra, de Joinville. Tem uma história fantástica de participação, de troféus e medalhas na modalidade dela. E está aí. O orgulho aí para o Joinville, ela também fazendo parte da festa de abertura das Olimpíadas. Até fica arrepiado, porque eu conheço ela, tenho amizade com ela. Ela já veio aqui algumas vezes no programa, agora está lá representando o Brasil. Que show, que show, que show. Eu acho que sempre vai emocionar, porque pode passar o tempo, mas é um negócio que marca, né? Impressionante. É a história realmente de superação desses atletas que encontram tantas dificuldades na vida. E com certeza vão não só pelo show que você falou da abertura, mas darão um show também aí em campos e quadras. Vamos aguardar. É verdade. E olha só, já tem dois bons resultados, hein? O futebol de sete venceu a Inglaterra por dois a um. É, dois a um nos gringos lá já começou bem. E nos cinco mil metros, o Odair Santos já ganhou medalha de ouro. Já começou assim, ó, arrasando, né? Perdão, prata. Meu favor, foi prata, mas não importa, ganhou medalha. Não vai subir no pódio, né? Então, show de bola, parabéns aos nossos atletas, boa sorte a vocês. E nós vamos estar aqui, ó, a TVBE, vai estar transmitindo os jogos ao vivo pra você acompanhar aqui os detalhes. E nós sempre aqui falando, resumo do que acontece e outras coisas mais. Acompanhe com a gente aqui na TVB, a Paralimpíadas. E amanhã nós voltamos a partir do meio-dia com muita informação do esporte pra você. Fique ligado, amanhã é dia do Jovem do Esporte Completo em Campo. E nós estaremos lá acompanhando também. Dom, obrigado pela sua participação. E voltamos amanhã, se Deus quiser, meio-dia. Até amanhã. Um abraço. É isso aí. Beijo no coração, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser e lhe adquire. Tchau. 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 Tchau.